Estamos entrando no perigo urbano dele, em trás do centro, centro de eventos, não sei o que, né? Um negócio de foda, exposição de gato, né? Ficar direito logo na entrada da cidade, né? Aí alguém perguntando, por que você não filmou o centro de eventos? Por que demorei para ligar a câmera? Fazer esse banana... Porque é assim mesmo que funciona, né? Igual fala o Chico, só sei que foi assim. Eu tô falando que é zona urbana e nem sei se é. Prédio Santo, milagre, chique-chique. Sei que essa obra do parque de exposição aí, eu lembro que eu tava construindo, demorou um bom tempo pra ser feita. Então deve ser uma coisa, um orgulho da cidade, isso aí. Prédio Santo, Jaguarim, aqui é de Jaguarim, em Moeto Norte, Fortaleza. O Jaguarim fica bem distante daqui. Eles vão colocando placas pra você ver cidades que tem à frente. Eu acho legal esse tipo de sinalização do Ceará. Eles vão colocando várias cidades, intercalando. Tem várias cidades antes, como Barro, como Palmeirinho, mas eles vão colocando outras, né? Aqui, eu já abasteci esse posto de gasolina uma vez aí à noite. Cheguei tarde, passei aqui, já era bem 9 horas da noite. Por isso que hoje em dia eu não chego porque não quero na minha cidade, né? No segundo dia, né? Sai no dia, chega no outro. É, eu prefiro parar e chegar cedo, né? São 10 horas, né? 10 e uns quebradinhos, né? Então, o comércio aqui é bom, como eu falei. Existem cidades pequenas, como na Bahia tem algumas assim, que a cidade é pequena, mas o comércio é muito bom. A minha cidade é maior que essa, onde eu me criei. Dá quase, não vou dizer o dobro de habitante, mas muito mais que é Brajo Santo. Mas não tem o comércio que Brajo Santo tem, né? Vou falar alto de novo, que eu esqueço. E como eu tô dirigindo, fica afastado do microfone e fica baixo, às vezes, o som. Tem um negocinho fazendo barulhinho aí, teco, teco, teco. Se vocês tiverem escutado no vídeo ou em algum outro vídeo, é um rosário que tem pendurado e eu não tirei. E eu tô ouvindo isso agora. Eu não sei há quanto tempo ele tá fazendo esse barulho. Eu vivi agora, cara, eu já fiz vários vídeos em Salgueiro, em... Em Brajo Santo, né? Em Jati. E eu não tava percebendo esse teco, teco, teco. Se alguém escutar, é um rosário, né? Se alguém é evangélico e fala, mas o rosário tá adorando imagem... Não, é uma tradição de pôr no retrovisor do carro. Não adoro imagem, não. Adoro Jesus Cristo. Não, não. Gasolina aqui, 4,49. Etanol, 3,70. E o diesel, 3,50. Números arredondados. Então, rapaz, eu ia falar um negócio em Salgueiro, que eu não falei. Talvez eu até coloque, se eu conseguir editar o vídeo, durante a gravação. Esse vídeo aqui, eu espero que eu esteja assistindo. Mostrar essa região aqui pra Rodrigo do Rota do Nordeste, um youtuber. Já comentou alguns vídeos meus. Há muito tempo atrás, quando ele começou, ele entrou em contato comigo, mandou um e-mail, pediu pra me inscrever no canal dele. Hoje, ele é um mega youtuber, né? Sei quantas vezes maior do que eu. Eu coloco vídeo esporadicamente. Eu tinha colocado um vídeo de viagens assim. Ele tinha colocado, ele gostou, comentou, fez um comentário. Muitos anos atrás, eu acho que esse vídeo é de 2013, há 6 anos atrás. E ele cresceu bastante o canal dele. Hoje em dia, ele é gigante. E como ele não faz essa região aqui, ele faz mais Bahia. Vou mostrar pra ele aqui essa parte do Ceará, cara. Eu vou fazer uns vídeos aqui. Vou conversar com ele pra ver se ele veio. Isso aqui chama-se Praia do Santo do Ceará. Próximo a Pernambuco. Deve ser menos de duas horas de distância de Salgueiro. Eu ia falar no vídeo de Salgueiro, que eu acho que ele não vai até Salgueiro. No vídeo também de Paulo Alfonso. Que, às vezes, o cara gosta muito de ver também outras rotas, né? Ó, esse negócio é legal. Missão Velha. Não tinha saído ainda dessa placa. Missão Velha, Juazeiro e Milagres. Milagres já tinha aparecido nas placas. Missão Velha não. Qualquer de Missão Velha conhece essa região. Então, que nem eu falando. Às vezes, o cara, ele... O que foi eu? Antigamente, eu sempre vinha pela 116. Aí, quando eu chegava ali em Juazeiro, Petrolina, eu vinha pra aquela região. Agora, eu venho pela região de Serrinha. Com isso da Cunha, do Canho. Essa região aí. Imbolco. Depois que fizeram a ponte... Eu já fui uma vez quando era balsa. Algumas, duas vezes. Depois da ponte, eu venci sempre por lá. E, às vezes, o cara anda muito por uma região e não anda por outra, assim. Então, ele filma, geralmente, tá no trecho dele. Então, ele filma, ele filma muito trecho da Bahia. Eu não prestei atenção ainda se a sede dele é em Feira de Santana, se é lá que ele reside. Mas, eu já vi desde... Vi dele em muitos lugares da região da Bahia. Eu, Cris da Cunha, em Monte Santo, na Chapada da Diamantina. Muitos, muitos lugares, ele... Milhares de vídeos. Centenas de vídeos. Um canal super grande. Mais de 200 mil inscritos. Então... Conheça aqui o Ceará, né? Sertão do meu Ceará. Eu vou fazer mais uns vídeos aqui nessa região do Ceará. Durante a minha estadia aí, né? Então, eu tô falando. Às vezes, o cara é daqui falando. O cara é daqui, ele gosta de matar a saudade da sua região. E, às vezes, o cara que é de outro lugar, mas que é youtuber, né? Tem bastante, viu? Deve ter mais de 100 cara que faz vídeos assim. Gosta de ver outra região, como que é. Eu mesmo tenho vontade de ir pra região da Chapada da Diamantina, na Bahia. É... Pra Chapada das Mesas, no Maranhão. Eu acho que eu ainda vou fazer um dia num lugar assim, só visitando. Sem ir especificamente pra minha cidade. Só conhecendo outra região. E tem outra Chapada aí, que eu não tô lembrando. Chapada dos Guimarães, que eu não sei onde fica. Não sei no estado no momento. Se é Bahia, se é Minas Gerais. Sei que a Diamantina é na Bahia e... Chapada das Mesas. Que é no Maranhão. Que é muito tradicional. A cidade de Carolina, no Maranhão. Tem muito negócio de banho. Cachoeiras, essas coisas assim. Eu já vi um vídeo de um caminhoneiro aqui do Piauí, que banho muito vídeo aqui no Ceará. Que ele botou vídeo lá nessa região. Mas eu só liguei o nome à região por causa de um cara que é motoqueiro. Que tá fazendo vídeo aí, a Trânsito Amazônica. Que ele passou nessa região. Conheceu essa região. E eu gostei muito a forma. Porque ele mostrou essa região. Né? Caromina do Maranhão. Eu acho que ainda pode escutar o Guimarães. Tá vendo aqui o remédio da pista? Quando tá balançando a câmera. É... É... Eu sou os remédios da pista. Aí na minha frente. Eu acho que o marido se separou da mulher. Aí a mulher formou a Guanabara. Parece que o Vale do Jaguari não existe mais. E agora só é o Guanabara. Eu não sei dizer se essa é a história correta, não. Eu não sei se é... Já o Vale do Jaguari, o Vila do Guanabara e a outra... Santos Pé Vida, São Bíblico. O outro e o Socorro Rio tá mandando ar. Quem souber a informação correta e quiser comentar. Um buraco enorme na pista, né? Quem souber a informação correta e quiser comentar, Então esses buracos aí... Chama-se da dor e prejuízo. Da dor e prejuízo. porque se você pega ele bem no meio ele pode rasgar ou criar bolha aliás, se você pega no meio e cria bolha se você pega de lado ele rasga então você tem que estar sempre atento se você distrair um segundo do lado retrovisor ou alguma coisa e você não via muito devagar porque as vezes a pessoa está cansada, quer chegar lá com o seu destino acaba acelerando um pouquinho a mais e cai no buraco entendeu pois é, ônibus da Guanabara nossa classic bom carro vendeu bem esse carro aí em São Paulo tem bastante o carro é o ponto do lado do lado do começo descendo todas as regras quando possível todas as palmas do resto montel a bicho aqui aí caminhoneiro transporta as nossas coisas por esse clauselzão transporta as coisas com a vida o precinto do mestre tudo, né mais uma placa em São Velho à esquerda Juazetorot à esquerda Fortaleza reta ali à esquerda esquerda saída Juazetorot em São Velho reta olha aí Barro Picó Fortaleza R716 491 é uma linda maravilhosa ficou aqui por um mês só para vocês pegarem na caminhão geral o que eu digo aqui é saindo de Bras de Santos estamos saindo de Bras de Santos do Ceará só espero que eu esteja falando o suficiente para o pessoal vir porque eu esqueço de ficar falando baixinho ultrapassar mais um amigo caminhoneiro lá apareceu a Braca já de Mauritina eu não gosto de ficar muito tempo atrás de caminhão porque eu tenho uma mania de querer ver com Bracas eu acho bonito falar eu vejo quando as pessoas põem tal lugar eu acho bonito olha do meu lado direito fica uma olaria tinha uma olaria nessa região que é uma cerâmica de fazenda de joos que são um dos joos baianos na direita eu acho muito bonito quando eu vejo assim placas de qualquer lugar eu acho bonito eu gosto de mostrar o caminhoneiro vindo na minha sentido contrário e o motoqueiro na frente olha que beleza mas o segundo motoqueiro que eu vejo que garupa o garupa e o piloto capacete só espero que eu seja o mesmo acho que faz tempo que eu passei louco dizer que o pessoal aqui está obedecendo a lei porque é na rodovia que o perito urbano geralmente não obedece não a realidade eu sou é contra eu acho que no perito urbano nessas cidades do interior de Ceará tinha que dar sem capacete devido ao alto índice de crimes que é cometido por motoqueiro e aí O que é isso?